Foi uma linda história de amor Me contar e agora vou contar Do amor do príncipe Shajirang Pela princesa das Mahal Do amor do príncipe Shajirang Pela princesa das Mahal Das Mahal Das Mahal Das Mahal Das Mahal Foi uma linda história de amor Que me contaram e agora vou contar Do amor do príncipe Shajirang Pela princesa das Mahal Do amor do príncipe Shajirang Pela princesa das Mahal Do amor do príncipe Shajirang Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te Obrigado.